Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Lau do Léo. Queridos, queremos trazer aqui uma informação importantíssima que nos veio aí de um conjunto, um apanhado de informações e dúvidas que os casais têm entrado em contato com a gente. Na verdade é um panorama do que os casais têm dito pra gente. Isso, um panorama geral aí de dúvidas e questionamentos de como que a gente tem visto essas coisas que nós vamos dizer pra vocês agora nesse período de coronavírus aí, nesse período de confinamento. Então se for pra deixar uma pergunta, seria mais ou menos uma pergunta assim. Tenho percebido alteração no comportamento do meu cônjuge. Como devo proceder em relação a isso? Às vezes não é nem mudança, às vezes pode ser também um afloramento do que já existia e agravou. E uma dessas coisas que as mulheres têm denunciado aqui pra nós e até pedido orientação de como que elas deveriam proceder foi no aumento da violência doméstica. Infelizmente... E não só violência doméstica física, como também verbal. Emocional. É, emocional. Tem sido também uma coisa que está sendo bem aflorado. Até em virtude do confinamento. As pessoas não estavam acostumadas a estar 24 horas juntos. Então assim, a gente não vai entrar aqui no pormenor, senão assim vai um vídeo enorme. Mas algumas coisas têm se aflorado um pouco mais nesse tempo. E uma dessas coisas, infelizmente, tem sido a questão da agressividade dentro do lar. Algumas já tinham um agressor em casa e outros passaram a ser agressores. A gente teve um dado muito triste que o aumento, de forma geral, teve um aumento de 40% nas denúncias. Mas um outro panorama que chamou a nossa atenção foi de 100% das reclamantes, 30% delas se declaram evangélicas. E isso me assustou. Porque a gente sabe que nós, cristãos, temos como base a palavra de Deus. Nós temos como base os ensinamentos de Cristo. E como que pode um lar cristão ter esse tipo de coisa acontecendo dentro do lar? E muitas das vezes a gente atribui isso talvez até o distanciamento que se teve. Porque antes se frequentava a igreja, se a gente estava recebendo uma palavra, ensinamentos. E como houve esse distanciamento entre o casal e a igreja? E agora tem que ficar dentro do lar ali? Então a gente percebe que esse distanciamento talvez até contribuiu para esse afloramento, para esse destempero, para essa falta de paciência. Então você, casal, muito cuidado. Mulher que está se passando por isso, é muito importante não deixar isso em silêncio, tomar as devidas providências. Mas o que está acontecendo? Por que antes não tinha e agora passou a ter? Então, muito cuidado. Precisa ter uma conversa. Jesus ainda é o mesmo, a palavra ainda é a mesma, o homem tem que proteger a mulher e não agredi-la. Então, muito cuidado com isso. E vamos trazer Jesus de volta para dentro do lar, né? E você, mulher, se posicione. Toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Sim, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser, colocar a palavra em prática. Não sermos apenas ouvintes, mas colocá-la em prática. Então, eu entendo que quando um cristão, uma pessoa que se diz cristão, e violenta a sua esposa, bate na sua esposa, desrespeita a sua esposa, eu entendo que, na verdade, essa pessoa nunca foi um verdadeiro cristão. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós nos convertemos, é sinônimo de mudança nas nossas vidas. Transformação, né? E foi como a Lá disse, nesse momento de confinamento, de quarentena, as pessoas estão se revelando aquilo que no seu íntimo já são há muito tempo. Então, o que nós precisamos fazer é trazer Deus pra dentro das nossas casas. Trazer a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor pra dentro do nosso relacionamento. E o que é pior, diante de tudo isso que tem acontecido, tem mulheres que estão nos relatando que maridos passaram a trazer álcool pra dentro das suas casas. Passaram a consumir bebidas alcoólicas. E não é por acaso que os números nos mostram hoje um aumento de mais de 35% no aumento de consumo alcoólico. As pessoas estão comprando 35% mais. E 40% na venda de varejistas. Claro, obviamente, direcionado principalmente aos supermercados, hipermercados, que continuam aí com força total. Mas aí cabe um outro detalhe também. 20% consumo é de vinho. Então, às vezes, é aquela desculpa, né? Ai, eu tomo só um calicezinho. Será que tá ficando só nesse calice mesmo? E o pior é que esse consumo insacerbado não vou dizer se é certo, se é errado, se um copo é pecado, se não é pecado. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas o problema é que essas pessoas que talvez nunca consumiam ou consumiam muito pouco e agora tá consumindo em uma quantidade muito maior, o problema é que talvez pós-quarentena elas não voltem a tirar isso de suas vidas. E o que é pior, talvez elas passem até a ser alcoólatras em função desse momento de quarentena aí que já vai pra mais de dois meses, desse consumo insacerbado de álcool. Então isso precisa ter muita atenção em relação a isso. A gente não pode permitir que os problemas que talvez muitos casais estão enfrentando dentro da quarentena, às vezes até problemas infundados, nada que talvez um pouco de paciência e empatia e respeito resolveria. Nós tivemos muitos relatos de pessoas que só estão esperando os cartórios voltarem a funcionar para pedirem separação. aonde que Jesus está nesse negócio? Não, porque eu não aguento mais, porque eu já falei e não atendeu aquilo que eu solicitei de ambas as partes, tanto de homem e mulher como mulher e homem. Nós precisamos lembrar que Deus abomina o divórcio. Deus não está dentro desse negócio indiferente da justificativa que vem a ser colocada. Então nós precisamos trazer as verdades bíblicas para dentro dos nossos relacionamentos. Quer ver um outro dado que está impactando os casais também nesse momento de quarentena? aumento de pornografia dentro dos casamentos. Estão permitindo, estão abrindo essa brecha para o inimigo para que a pornografia entre dentro dos seus relacionamentos. Eu não vou dizer quais são os sites aqui, mas no geral houve um aumento de mais de 40% no número de assinaturas nesse período de quarentena. Alguns principais sites relataram aí 35%, outros 45% no aumento de todos os serviços voltados à pornografia. Detalhe, mulheres também estão indo para esse caminho, né? Sim. Coisas que antes eram índices muito pequenos, hoje estão se tornando maiores. Não sei qual é a falta de intimidade, a falta de conversa, de comunicação que está acontecendo dentro desses casamentos, mas os números estão aí. É claro que todos eles de forma global, tá? Não só cristão ou não cristão, mas de uma forma geral o inimigo está entrando na vida desses casamentos. E mais uma vez, seja ele cristão ou não, a instituição família foi criada por Deus. e em hipótese alguma há uma liberação de que não, pode colocar isso aqui como refúgio para o seu casamento. Ah, você brigou com ela, você brigou com ele, pode trazer bebida alcoólica, pode encher a cara. Não, isso é um refúgio que nós estamos permitindo entrar, colocando isso para dentro das nossas casas com as nossas próprias mãos e infelizmente nós estamos abrindo brecha para o inimigo sapatear dentro da nossa casa destruindo nossas mãos. O melhor refúgio é você buscar em Deus aquilo que você deve fazer, como você deve melhorar, como que você deve se preparar, pedir sabedoria, graça, entendimento, discernimento para que haja um equilíbrio em tudo isso. A gente sabe que esse momento tem gerado muita ansiedade, crises de pânico, muitas pessoas têm relatado que têm sentido mal, tem pessoas que não estão conseguindo sair nem de casa de tanto medo. Ainda bem. Mas tem que tomar um pouco também de cuidado com a questão do excesso de informação de mídia, que não vem ao caso agora, mas a mídia também está exagerando, bombardeando, enfim. Cada um assiste, sabe o seu ponto de equilíbrio. Até que ponto é bom você ficar consumindo tantas coisas negativas. Então, tem um versículo que eu gosto muito que diz que a nossa mente tem que estar cativa ao céu. Se a nossa mente está cativa às coisas do Senhor, então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é... tudo aquilo que é liso, nisso pensai, né? Assim que a Bíblia nos ensina. Então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que gera paz, então, nisso você tem que pensar. Então, você tem que trazer coisas boas, declarar palavras boas. Se você está passando por algum tipo de violência, chame alguém de confiança, resolva, não fica postergando isso, não fica empurrando com a barriga, enfim, há uma série de providências que precisam ser tomadas. mas o mais importante é trair Jesus para dentro da tua casa de volta. Não deixe a Bíblia fechada, não deixe de orar com o seu amor, não deixe de orar com a sua família, cuidado os exemplos que isso está sendo para os seus filhos, isso é muito sério. Então, cuida do seu casamento, lembrando uma coisa muito importante, você não vai para o céu sozinho, e se você chegar na presença de Deus sozinho, Ele vai te perguntar, cadê a sua família? O que você fez para a doutora, por que eles não estão aqui junto com você? Então, é melhor se preocupar com isso, né? Então, fica aqui assim, não é a nossa, fica aqui uma exortação, vamos dizer assim, de você parar e pensar, se qualquer uma dessas coisas estiver acontecendo na tua casa, tome providência, não deixe isso ganhar grandes proporções, corte o mal pela raiz, como é que é? fugir da aparência do mal, se o mal está tentando entrar na tua casa, se você sabe que você não resiste, então foge dele, mas não deixe ele entrar dentro da tua casa. Não permita que o ego, o egoísmo, a falta de empatia, permaneçam dentro do seu relacionamento, estamos vivendo um momento de quarentena que nunca antes vivemos, estamos passando por um momento de adequações, principalmente com nós mesmos e com as pessoas que a gente divide o mesmo teto. Então, em nome de Jesus, não jogue pela janela aquilo que você conquistou há tantos anos, não jogue as bênçãos do Senhor para fora da tua casa, uma vez que elas estão disponíveis para vocês utilizá-las. Entre nesse momento de oração e entendimento com o teu cônjuge, não existe nada mais forte do que o amor do Senhor sobre as nossas vidas, em todos os sentidos. Seu marido é teimoso, a tua esposa é teimosa, ele é chato, ele é chato, todos nós temos perfis diferentes que precisam ser trabalhados, mas cabe a cada um de nós reconhecer que existe um Deus que pode todas as coisas, que existe um Deus que está no comando de todas as coisas. Esse momento vai passar e em nome de Jesus vocês estarão ainda muito mais fortes. A gente costuma dizer para o pessoal, principalmente dos que entram em contato com a gente através aqui do YouTube ou no Instagram, que aqueles casais, as famílias que se conseguirem sair dessa pandemia invictos, tudo certinho, tudo belezinha, pode vir qualquer tipo ou outro de acontecimento que eles vão sair fortes e fortalecidos também. Então, assim, utilize este momento de reflexão para que vocês entendam aquilo, tudo que é isso, até porque o inimigo age de forma muito sutil dentro das nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, entenda que tudo aquilo que é contrário ao que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que é contrário à postura de um bom cristão, um verdadeiro cristão, é pata do inimigo dentro do seu relacionamento. Então, mulher, seja sábia, vá sempre com um passo à frente daquilo que talvez a sua percepção que é muito mais aguçada do que nós homens esteja diagnosticando, esteja percebendo dentro do seu relacionamento. Entre em oração, entre de joelho nessa peleja, porque o Senhor continua ouvindo o nosso clamor. O que nós precisamos é render a Ele tudo aquilo que nós não conseguimos fazer para que o milagre aconteça dentro da tua casa em nome de Jesus. Não deixe de ter esperança nessa época tão difícil. Eu sei que as notícias são ruins, mas nós somos aqueles que uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele sempre vai estar conosco, seja num dia difícil, seja num dia bom. A nossa esperança é que a gente sabe que existe um Deus soberano, um Deus que cuida de nós. A nossa estada não é aqui, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, que é chegar ao céu. Então lute por isso, mas não deixe a sua família para trás. Em nome de Jesus, precisando de alguma coisa, entre em contato conosco através do WhatsApp, através do Instagram. Se você acha que esse vídeo te auxilia de alguma forma e tem outras pessoas que você conhece que estejam passando problemas similares a esses relacionamentos, aumento de droga, consumo de droga, de bebida, de pornografia, encaminhe esse vídeo, dá uma curtida aí e o nome do Senhor seja glorificado na tua casa em nome de Jesus. Deus proteja vocês e as suas casas. Fiquem na paz, até. Tchau.